Os maiores gastos militares desde o fim da Segunda Guerra Mundial apontam para um futuro de maior instabilidade e medo. E, apesar dos trilhões de dólares investidos no complexo industrial militar, isso não significa necessariamente maior crescimento econômico ou de empregos. Mas por que o mundo está gastando tanto com guerras? Este é o Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo, e juntos vamos saber mais sobre as despesas militares globais. Em 2023, foram gastos mais de 2 trilhões de dólares com armamentos e defesa em todo o mundo. De acordo com um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, os Estados Unidos sozinhos responderam por quase 1 trilhão de dólares. É mais do que a soma de todos os 13 maiores investidores seguintes na lista. Se levar em conta os países da OTAN, essa fatia representa 70% de todas as despesas bélicas no planeta. O Brasil aparece em 14º lugar, com 24 bilhões de dólares, graças a projetos em andamento, como o dos caças gripping, os submarinos convencionais e o novo avião cargueiro KC-390. Um mundo em deflagração traz perspectivas de um futuro com mais gastos e também com maiores riscos. Alguns dos fatores essenciais para as despesas foram o acirramento dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, a ampliação da OTAN e as pressões norte-americanas para que os países membros gastem pelo menos 2% do PIB em defesa, a corrida armamentista da Coreia do Norte pressionando a Coreia do Sul e o Japão, as pretensões expansionistas de Pequim no Mar da China, a proliferação de guerras civis na África e o agravamento dos conflitos no Oriente Médio, acentuados no fim do ano passado com a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, bem como seus reflexos no Mar Vermelho e o Golfo Pérsio. Apesar das dimensões trilionárias, o investimento crescente em armamentos não significa obrigatoriamente mais crescimento econômico. Um estudo da Brown University indica que cada bilhão de dólares destinado ao setor militar gera em torno de 11 mil empregos, enquanto o mesmo valor aplicado em energia limpa ou cuidados de saúde, eleva o retorno de empregos para até 17 mil, e mais que dobra se o dinheiro for investido em educação. Ou seja, se os gastos militares recuassem aos níveis de 2021, por exemplo, e essa diferença de 280 bilhões de dólares fosse direcionada para a educação, aplicando os cálculos da Brown University, o mundo teria cerca de 4 milhões de empregos a mais. Eu sou o Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo.